Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental. Nossa aula hoje é língua portuguesa. Roteiro da aula. Gênero textual hoje é fábula, trabalhando o texto, a raposa e as uvas, a gramática são sinais de pontuação, tipos de frases, trabalhando a autografia, as, es, is, os, us. Veja só, você conhece uma fábula? Já ouviu alguém a leitura de alguma fábula ou já leu alguma fábula? Sabe o que é uma fábula? Vamos ver. Fábula é uma narrativa imaginária, geralmente curta, que transmite um conselho, um ensinamento que nós chamamos de moral da história. Os personagens quase sempre são animais que apresentam características humanas, animais que falam e agem como humanos. Aqui está o texto, a raposa e as uvas. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os berços. Só que sua alegria durou pouco, por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo, por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Moral da história, desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. Então, ela não falou muito a verdade, né? Ela desejava muito as uvas, mas não conseguiu compreendendo o texto. O que a raposa foi fazer no vinhedo? Vocês lembram? O que será que ela foi fazer lá? Foi passear? Foi admirar? O que será que ela foi fazer? Vamos ver. Ela foi pegar uvas. Ela conseguiu o que pretendia? Ela conseguiu pegar as uvas? Não conseguiu. As uvas estavam muito altas, né? Num local muito alto. Qual foi a justificativa da raposa no final da história? Ela afirmou que as uvas estavam verdes, azedas e que não serviam. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são sinais gráficos que aparecem nos textos. Observe que existe frases que podemos, que podem ser identificadas pelo sinal de pontuação que nelas aparecem. Então, tem inúmeras frases. Aí você vai olhar para o ponto que aparece no final da frase. Aí você vai perceber o tipo de frase que aparece ali no texto, né? Ou as frases soltas mesmo. No caso do ponto final, ele aparece no final da frase, tanto afirmativas como negativas. Por exemplo, nessa frase aqui, a raposa foi até o vinhedo. É uma afirmativa. No final dessa frase, nós temos o ponto final. Se eu tivesse aqui, a raposa não foi até o vinhedo. Então, essa palavra não já é uma frase que está determinando que a frase é negativa. Mas o ponto final também aparece na frase negativa, tanto na afirmativa como na negativa. O ponto de interrogação. Indica uma pergunta, uma dúvida ou questionamento. Então, toda vez que você vai escrever uma frase interrogativa, um questionamento, você vai usar no final dessa frase o ponto de interrogação. Aqui no caso da raposa. A raposa conseguiu pegar as uvas? Então, é uma pergunta, né? É um questionamento. Então, no final da frase nós temos o ponto de interrogação. Aqui, o ponto de exclamação. Ele indica um sentimento de admiração, surpresa, alegria, dor. Observe. E não é que ela desistiu mesmo? Então, assim, é uma frase que está indicando admiração, né? Ela devia ter tentado mais, mas não é que ela desistiu? O travessão, ele é usado em um diálogo e indica a fala de alguém. Aí nós temos aqui o travessão e a frase. Você pode comer as uvas, querida. Então, aí alguém está afirmando para a pessoa que ela pode comer as uvas. Ou até para a raposa, né? Aí nós vamos ver, se lembramos disso que foi dito aqui. Numera a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós temos aqui frase afirmativa, frase negativa, frase exclamativa e frase interrogativa. E na outra coluna nós temos as frases. Vejamos. As uvas estão saborosas? Então, essa frase indica o quê? Um questionamento. Qual é o nome dessa frase? Qual é a classificação dessa frase? Vamos ver. Então, ela é uma frase interrogativa. Por que que eu sei disso? Porque lá no final da frase o ponto está indicando, né? O ponto de interrogação está indicando que aí é uma pergunta, então questionamento. A raposa desistiu de pegar as uvas. Vamos ver que frase é essa? Observando o ponto lá no final da frase. Vejamos. É uma frase afirmativa. A raposa não comeu as uvas. O ponto é igual, né? Da frase anterior. Então, mas tem uma palavrinha ali que também define que frase é essa. Vamos ver. Então, é uma frase negativa. Porque ali na frase aparece a palavra não. Negando, né? E a última que sobrou é uma... É que tarefa difícil? É uma frase exclamativa. Ela exprime admiração. Leia observando as letras destacadas. As, es, is, os, us. Nesse poeminha, nós vamos observar algumas palavras que têm sílabas em destaque. Essas sílabas. As, es, is, os, us. Me vi no espelho. F. Com os teus olhos, os, para saber como me veis. Aí nós temos, só nessa estrofezinha aí, espelho, olhos e veis. Nessa outra estrofe aqui, nós temos sardas, o as, afasta, as também, cabelos, os e testa, es. E aqui nós temos uma atividadezinha de treino. Complete as palavras com as, es, is, os ou us. Então, nós vamos ver aqui, essa primeira palavra. Vamos pensar, que palavra seria essa? Será que seria com as, es, is, os ou us? Aí a gente vai tentando até descobrir que palavra é. Nesse caso aqui, ó, is. A palavra é revista. Aqui, só tem um F e o tá. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Com as, es, is, os, us. E aí a gente vai descobrir qual é a sílaba ali que a gente vai colocar aqui na palavra. Completar aqui a palavra. Vamos ver? Então, nesse caso é festa, né? Nós completamos com es. Outra palavra. Vamos ver qual daquelas sílabas nós vamos completar essa palavra. Se é as, es, is, os ou us. Nesse caso, é rosto. Mas também poderia ser resto. Caso alguém escolher o resto, também ficaria correto. Essa penúltima palavra. Vamos ver qual sílaba nós vamos completar essa palavra. Essa palavra. Então, sardas. Logo foi as. E a última. Olhos. Então, completamos com os. Então, nessa atividadezinha é só um treinozinho, né? Pra que você aprenda a escrever adequadamente essas e outras palavras com essa ortografia de hoje. Que foi as, es, is, os, us. E aí a gente tem a conclusão da aula de hoje. O que foi que vimos na aula de hoje? Nós vimos o gênero textual. Que foi fábula. Na fábula, nós vimos que as características de uma fábula é que os seus personagens são animais com características humanas. E que no final dessa história tem um ensinamento, um conselho, que nós chamamos de moral da história. Sinais de pontuação. Nós vimos o ponto final, que pode ser usado tanto na frase afirmativa como na negativa. Vimos o ponto de interrogação, que colocamos no final da frase interrogativa, no questionamento, numa pergunta. A exclamativa, que nós colocamos na frase, que indica admiração, surpresa, dor. E o travessão, que indica a fala de um personagem. Tipos de frase, nós já falamos. Frases afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. E a ortografia, as, es, is, os, us. Aí aqui nós temos nossas referências. E por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.